O sistema biométrico é impressionante, prático e seguro. Atualmente já estamos usando esse tipo de controle de acesso no nosso celular. Mas já pensou ter essa tecnologia para controlar a porta da sua casa ou do seu comércio? Eu conversei com a Garen sobre o assunto e ela nos enviou estas belezuras aqui pra gente mostrar como instalar e usar. Fique até o final do vídeo porque eu consegui uma paradinha incrível pra vocês! O sistema de controle de acesso tem a função de gerenciar o acesso de pessoas em determinados ambientes. Com isso, é possível impedir a entrada de não autorizados, aumentando a segurança e garantindo a integridade das pessoas e dos bens. Os locais que tem um grande fluxo de pessoas, materiais e veículos são os que mais utilizam esse sistema. Por exemplo, empresas, academias, edifícios, instituições de ensino e estacionamentos. Quando a empresa é bem grande, fica difícil instalar diferentes tipos de controle de acesso. É bem complicado gerenciar o funcionamento disso tudo, principalmente se não houver uma central bem eficiente. Essa central pode ser um equipamento externo que recebe e processa os dados, ou pode ser aquelas salas gigantes que monitoram tudo. A solução para isso é usar controles de acesso com tecnologia Standalone, que são sistemas autossuficientes, ou seja, não precisam de uma central externa ou software auxiliar para interpretar os comandos. Não se esqueça que todos são simples e seguros. Alguns exemplos são os sistemas de acesso por senha, por biometria e por cartão RFID. O acesso por senha é o mais conhecido pela maioria, por isso, decidimos explicar os outros dois com mais detalhes. O controle de acesso por biometria é um dos mais seguros, e ele vem sendo muito utilizado nas residências. Isso é porque a autenticação de acesso só é possível através de alguma leitura biométrica, que é altamente personalizada e intransferível. Com isso, apenas os visitantes autorizados é que irão conseguir ter acesso ao local. Já o controle com cartão de acesso é muito utilizado em empresas e principalmente em hotéis, funcionando como uma espécie de credencial. O acesso por cartão pode ser feito via inserção ou aproximação. Este sistema da Garen, por exemplo, tem o leitor de cartão RFID, que é uma identificação por radiofrequência. E agora vamos ver tudo isso instalado e funcionando. Aqui temos o leitor biométrico, o controle remoto, o cartão master de adição, o cartão de remoção e o manual de instruções. Vamos começar instalando este controle de acesso por impressão digital e RFID. Ó, é isso mesmo que você ouviu! Ele tem biometria e também um leitor de cartão integrado. Primeiro, desparafuse essa parte de baixo e retire a tampa da parte de trás. Agora precisamos desparafusar a lateral do botão de saída e também retirar a sua parte de trás. Feito isso, vamos conectar dois cabos nos bornes do botão. Para começar a instalação, o primeiro passo é fazer a linha central que vai servir como guia para os furos do leitor. Depois, usamos um nível para alinhar a posição do leitor e marcar na parede. Também marcamos a posição do botão da fechadura, usando o nível pra ficar certinho. Após isso, usamos um pulsão nos pontos marcados para guiar a broca da furadeira e logo em seguida furamos. Atenção, os 4 furos do botão não podem atravessar totalmente a porta. Já os do leitor podem atravessar sem problemas. Lembre-se de fazer os 2 furos do meio com brocas maiores também. Agora usamos os parafusos para prender bem os suportes do leitor e do botão na parede. Veja como eles estão alinhados com a linha central que marcamos. Para terminar essa montagem, vamos passar o cabo do leitor neste furo maior e fixar a parte dos sensores no suporte. Agora é só parafusar novamente na parte de baixo para acabar de fixar o leitor. Com o botão da fechadura é a mesma coisa. Colocamos o cabo no furo maior, encaixamos a parte da frente e parafusamos pra fixar tudo. Pessoal, este botão de saída deve ser instalado na parte de dentro do local. Aqui eu só coloquei na parte de fora pra explicar melhor a instalação e o funcionamento. Antes de começar a instalação elétrica, também precisamos passar os cabos da fechadura pra parte de trás da porta. É só furar nessa abertura aqui do suporte e passar os cabos. Agora sim, tá tudo pronto na parte da frente, bora pra instalação elétrica! Pra alimentar o leitor, usamos uma fonte de 5A e 12V. E as ligações vão ser feitas nessa caixa de passagem. O processo pra fixar os dois componentes é o mesmo que já falei. Primeiro marcamos, usamos o punção, furamos e parafusamos. Na fonte, conectamos o cabo positivo e o negativo nos dois primeiros bornes. E nos últimos, conectamos o cabo da fase e o do neutro. Feito isso, vamos colocar todos os cabos da parte da frente e os da fonte na caixa de passagem. Não se esqueça de organizá-los dentro da caixa. Os cabos verde, branco, azul e marrom não vão ser usados nessa ligação, então eu isolei todos eles. Agora é só ligar os outros. O cabo vermelho do leitor, o cabo positivo da fonte e o cabo positivo da fechadura eu liguei junto. Os cabos preto e roxo do leitor, o cabo negativo da fonte e um dos cabos do botão também foram ligados juntos. O cabo amarelo é conectado com o segundo cabo do botão. O cabo laranja eu conectei neste terminal do diodo, que é este com a faixa branca. O outro terminal do diodo eu liguei junto com o cabo negativo da fechadura. Ó, não vai esquecer esse diodo, hein? Ele serve para proteger o circuito do relé. Depois de ligar isso tudo, a parte elétrica está pronta. Agora bora fazer a configuração e os testes de funcionamento. Veja que ao ligar tudo na energia, os LEDs da fechadura e do leitor acendem e um aviso sonoro é emitido. Os testes começam pelo botão que não precisa de configuração, então é só apertar para a porta abrir. O leitor biométrico precisa de configuração. Para cadastrar uma nova digital, precisamos acessar o modo de programação do leitor apertando este botão do controle remoto. Vamos digitar a senha de acesso e a ID da digital, que no meu caso vai ser a 1. Coloque o dedo no leitor duas vezes até o LED ficar verde. E pelo mesmo botão que entramos no modo de configuração, também é possível sair deste modo. Agora a fechadura abre facilmente quando coloco a minha digital. A próxima configuração é a do cartão de acesso. Se não registrar o cartão, o leitor não libera a porta quando aproximamos. A parte do registro é bem simples. Basta aproximar o cartão ADMASTER e em seguida aproximar o cartão que deve ser registrado. Depois é só confirmar aproximando novamente o cartão ADMASTER. Para testar, é só colocar o cartão na frente do leitor. Viu como é fácil? Me fala aqui nos comentários o que achou da instalação! Tem muitos serviços sobrando nessa área e tem muito cliente reclamando que custa encontrar profissional que faz esse tipo de instalação. E a surpresinha que eu falei no início do vídeo é exatamente sobre isso! Capacitação especializada! A Garen está disponibilizando um curso de controle de acesso totalmente gratuito no canal deles no YouTube. E não para por aí, aqui na descrição tem o link pra landing page de controle de acesso. Basta fazer o cadastro gratuito para ter um contato direto com um especialista da área que vai te dar muitas dicas interessantes! Continue aprendendo com este vídeo aqui do lado sobre fechaduras eletromagnéticas e neste outro você vai aprender como escolher o motor para o portão. Clicando no link eletri.ca aqui na descrição você pode conferir todos os nossos conteúdos! Por hoje é só pessoal, obrigado e até o próximo vídeo!